Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você está comigo aqui na TV Nazaré, Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, parco da paróquia do Bom Pastor, que atua e trabalha aqui nessa Arquidiocese de Belém. Você participa conosco aqui do programa Vida Consagrada, e hoje vamos ter a oportunidade de conhecer mais uma consagrada que trabalha aqui na nossa Arquidiocese, é a irmã Rosália. Tudo bem, irmã Rosália? Tudo bem. Irmã Rosália, a senhora pertence a qual congregação? Então, eu sou irmã das irmãs Mestre de Santa Doroteia, filha dos Sagrados Corações. Certo. E a irmã atualmente trabalha onde aqui hoje na Arquidiocese de Belém? Atualmente eu trabalho aqui na Paróquia dos Capuchinhos, no bairro do Guamá, numa comunidade chamada Santa Isabel da Hungria. Certo. E há quanto tempo a senhora já tem de vida consagrada? Eu tenho 13 anos de vida consagrada. Certo. E 11 de novembro de 1999 eu fiz a minha primeira profissão. Certo. E no dia 25 de junho de 2005 eu fiz a profissão a perpétua. Certo. E irmã, a senhora é natural de onde? Olha, eu nasci, na verdade, no interior de Timor, no Maranhão, numa vilazinha chamada Mundo Novo. Certo. E a sua família sempre foi religiosa também? Sim, religiosa sim, mas não eram aqueles que iam sempre à igreja, sabe? Mas sim, eram católicos, rezavam, nos ensinaram as orações. Porque meus pais, eles são de segunda união. Sim. Então, eles tinham uma certa dificuldade no início, né? Eu lembro que nós éramos pequenos, como a minha mãe tinha dificuldade de falar sobre isso. Depois que ela foi tomando conhecimento mais sobre o que a igreja pensava, qual era a situação deles, ela foi, eles foram ficando mais abertas, assim, nós começamos a participar mais, né? Da igreja, e aí começou um novo caminho para nós. E a senhora tem mais irmãos? Nós somos cinco irmãos, sendo que tem uma irmã do primeiro casamento do meu pai, então nós somos seis. Ok. E vocês moram todos lá no Maranhão? Todos no Maranhão. Certo. E como despertou a sua vocação? Como nasceu? Quantos anos a senhora tinha? O que aconteceu para a senhora? Ah, quero ser consagrada, quero ser irmã. Como é que chegou nessa conclusão? Olha, quando eu olho a minha história, eu acredito que foi, quando eu tinha 13 anos, eu fui a uma missa, com uma amiga e uma irmã minha, a missa de Natal. Então, o padre falava assim, que muita gente vai à igreja só no dia de Natal ou na Páscoa, né? Então, por que não, né? Buscar cada dia do ano, cada domingo, esse contato com Deus, né? Então, aquela palavra entrou no meu coração. E eu, depois conversando com essa minha amiga, nós combinamos, vamos participar da missa agora todo domingo. Por que não? Então, nós combinamos como a minha mãe trabalhava na feira, então, de manhã ela não estava em casa e eu tinha que cuidar um pouco da casa, né? Dos meus irmãos. E, então, eu disse, não, vamos à missa cedinho. Era domingo cedinho, seis horas. E nós ficamos por um tempo, assim, participando dessa missa no domingo, seis horas da manhã, né? E nasceu o desejo de comungar, de receber a Eucaristia. Eu participei depois de uma celebração de primeira Eucaristia, e aí, meu coração cresceu, aquele desejo de receber a Eucaristia. Então, eu entrei para pedir para minha mãe para entrar na catequese. E aí, foi aí. Quando eu recebi Jesus pela primeira vez, eu acho que foi um dia marcante, né? Porque eu já era adolescente, então, ficou tudo, foi, parece assim, que aquele foi um momento que tocou um pouco a eternidade, eu não sei como dizer, né? Mas ficou realmente marcado. Mexeu com o teu interior, aquele dia. Mexeu com o interior. Sentiu a presença de Deus. Verdadeiramente, né? E a partir daquele dia, iniciou um caminho, né? Depois eu fui para a preparação para a Crisma, grupo de jovem, fui ajudar na catequese. Só que eu sentia no meu coração que precisava de alguma coisa a mais, né? Alguma coisa a mais. Só aquilo não bastava. Então, eu iniciei a fazer um caminho de discernimento vocacional. Primeiro com as irmãs Capuchinhas, depois eu dei um tempo de um ano, fiz experiência de namoro. E depois eu conheci essa congregação. Aliás, eu escutei as irmãs falando pela rádio, era uma missa transmitida, né? Sim. Pela rádio, lá da nossa cidade. E eu estava em casa. Estava preparando o almoço, arrumando a casa. Eu liguei a rádio, a gente estava transmitindo a missa e tinha umas irmãs diferentes que cantavam naquele dia. Porque nós temos na congregação uma santa chamada Santa Maria Bestila. E o nosso paro, o colar, era muito devoto desta santa. E ele pediu que as irmãs fossem lá fazer a entronização do quadro desta santa. E foi nessa missa exatamente que ela estava animando, cantando, falando sobre a vida desta santa, né? Que era uma pessoa muito simples, né? Me tocou profundamente. Eu quis conhecer quem eram essas irmãs, né? E assim, depois foi só aumentando, né? O contato, eu fiz um caminho de discernimento. Até que eu decidi entrar. Então, a senhora tinha mais ou menos quantos anos nesse... Quando eu conheci minhas irmãs, eu ia fazer 18 anos. É daqui a gente vê a importância mesmo de comunicação. Então, podemos afirmar que Deus te pescou, né? Pela rádio, né? Mas é pela rádio, não foi nem pela televisão, foi ouvindo. Pela rádio, que bom, irmã. E como foi esse processo, né? De entrar numa vida conventual? Como é que foi a atitude da sua família, os amigos, o seu interior, né? E como foi esse processo aí? Olha, pra mim, eu queria muito, mas no início não foi fácil pra mim. Mas como eu fiz... Porque quando eu conheci as irmãs, eu ainda estava cursando o ensino médio, né? Então, eu falei pras irmãs, eu gostaria muito de conhecê-las melhor. Só que eu ainda não podia entrar, né? Porque eu estava ainda estudando. Então, elas me disseram... Naquela época, elas tinham, lá em São Luís, no Maranhão, uma espécie de estudantado, né? Onde as jovens que moravam distantes, que queriam conhecê-las, podiam vir, estudavam, estudavam fora, né? Estudavam fora, mas estavam mais próximas delas, né? Podiam conhecê-las melhor. Então, tinha um momento de oração, nós participávamos junto com elas, a celebração da missa e alguns momentos fraternos, né? Fazíamos algum tipo de trabalho ao interno. Não, deixa eu interromper, que a senhora me colocou uma coisa que eu achei interessante. A senhora disse que nesse período eu só fui pra lá, mas era um convento ou não era um convento? Era um convento. Era um convento. Só que eu não tinha ainda ligação com as irmãs. Estava fazendo... Ao mesmo tempo que eu estudava, né? Eu morava dentro, mas estudava fora, né? Sim. A senhora tinha a vida com elas ali, mas estudar num colégio ali, público, normal. Colégio público. Então, isso é interessante colocar, porque, de repente, pode ter muitos jovens aí na minha situação. Olha, eu quero ser consagrada, né? Mas eu não posso, que eu não terminei os estudos. Então, é uma oportunidade de já poder vivenciar um carisma, né? De ver se é realmente isso que quer, né? E essa experiência foi positiva pra senhora? Foi positiva, porque, assim, foi um, como é que eu posso dizer, foi um despojamento gradual, né? Então, muito, porque eu estava lá, ao mesmo tempo que nas férias eu ia voltar, tornava a casa. Os meus pais, não sei, eu tinha essa possibilidade, né? De sempre estar me confrontando, né? Então, pra mim foi positivo, né? E eu conheci também outras jovens que na época fizeram, fizeram discernimento. Algumas não ficaram na vida consagrada, mas optaram pelo matrimônio, pelo outro estado de vida. Mas eu percebi como uma realidade muito positiva. E foram quanto tempo, nesse período, eu estudando fora e ao mesmo tempo estando dentro do convento? Foram três anos. Foram três anos. E como é que é, irmã? Que sensação dá que você está no convento, né? Você está morando com irmãs e, de repente, chega num colégio, né? Que ali estão, não que a gente seja normal, né? Mas pessoas têm sua atividade de vida normal, que namoram, que trabalham, que estão ali, né? Como é que é esse relacionamento do povo, né? Por exemplo, no caso dos estudantes com a senhora naquela época. Tinha aquele preconceito, tinha brincadeira de mau gosto, né? Como que era o relacionamento? Olha, na verdade, tinha aqueles que respeitam muito, que sabiam que eu estava nessa experiência e que já me chamavam de irmãs, por exemplo. Não tinha outros que brincavam, porque eu gostava de usar saias, né? Eu gostava muito de usar calça, então ele já achava que eu já parecia uma irmã, assim. Mas tinha também quem me provocava, né? Quem dizia, ah, não, mas você está doida, né? Como é que você vai fazer uma coisa dessas? Tinha professores também, né? Que me provocavam. Até porque eu fiz curso técnico de enfermagem, né? Nesse tempo. Então, tinha muitos professores que me diziam, mas como tu vai te encontrar diante do doente, sei lá, como tu vai te sentir diante de um homem paciente? Eu dizia, mas eu sou uma profissional, né? Então, o meu ser cristão não é separado do meu ser profissional. Então, pra mim, vai ser um... me comportar de modo normal, né? Foi bom isso pra mim porque me fez amadurecer, né? Sim. Me fez amadurecer muito. E nesse período aí, o que mais te marcou? Porque eu também pude vivenciar essa experiência, né? Na minha juventude, meus 15, 16, 17 anos, quando eu entrei no seminário com 15 anos, né? Também tive que vivenciar essa mesma idade da senhora. Ao mesmo tempo morar ali numa casa de formação, mas ao mesmo tempo ter esse contato com o povo. E eu trago boas recordações que até hoje eu trago pra mim, E até situações que me ajudam a vivenciar no Ministério Sacerdotal. Eu tenho certeza também na sua vida, né? Esse momento, essa oportunidade que a senhora teve de viver conventualmente, ao mesmo tempo ter essa ligação com o povo no início do período da formação, deve ter, sem dúvida nenhuma, no coração da senhora, na sua formação, deixado marcas, né? Aí eu pergunto, que marcas ficaram que a senhora pode perceber? Nossa, olha, se de repente eu não tivesse sentado naquele período, eu não teria isso, eu não teria aquilo. Dá um exemplo meu. Eu falo que eu tive um amadurecimento muito rápido e cresci muitas coisas na comunidade, porque enquanto os outros estavam chegando, já fazia dois anos que eu já estava. Quando iniciou o próprio período. Então eu vi a importância que foi aquilo, né? A diferença. E aqui eu pergunto, na sua vocação, qual que é a diferença que a senhora vê da tua realidade, de poder ter essa vivência, com as outras irmãs que já chegam direto para o momento de formação, já tendo seus estudos concluídos? Olha, assim, o positivo que tem mesmo é a questão da vida fraterna, para mim, que eu vejo, porque a vida fraterna, a vida comunitária, nos ajuda muito a amadurecer, né? A crescer com uma pessoa, nesse contato, né? Assim, muito próximo. Então, querendo ou não, a gente começa logo a se trabalhar, né? A ver onde que eu tenho que melhorar, a ver onde que eu tenho que trabalhar para aceitar as pessoas, para acolher as diferenças. Claro, isso é um processo da vida inteira, mas ali tu já inicia, né? Já inicia bastante cedo esse caminho. Então, me ajudou muito também a acolher o diferente. Me ajudou muito, né? A fazer esse exercício de acolhida do diferente, né? Até depois, quando chegaram outras jovens, que eu convivi com outras jovens, que apenas chegaram para a formação. Eu me exercitei muito na acolhida do diferente. Então, eu fiz a minha experiência, né? Boa, ótima. Algumas coisas eu já sei, já tenho conhecimento. E elas estão chegando, né? Então, eu procurei deixar espaço, né? Para elas fazer a experiência delas, e ao mesmo tempo me colocando do lado, para aquilo que elas precisavam, me oferecendo, né? Procurando ajudar naquilo que era possível. Certo. E como estão falando da senhora, não tem como não falar da sua congregação. Então, a primeira coisa que eu pergunto é como que é o processo formativo da sua congregação? Então, nós normalmente fazemos um caminho de discernimento com a jovem fora, alguns encontros. A jovem vem ficar, afinal, alguns cenários de semana conosco para nos conhecer, conhecer nosso estilo de oração, estilo de vida fraterna, né? Depois, ela entra para fazer... Se ela quiser, ela faz um pedido para fazer um ano de experiência no aspirantado. Depois do aspirantado, se ela se encontrar, ela faz o pedido novamente para fazer o ano de postulado. E, do mesmo modo, para entrar no noviciado, né? Se ela está se encontrando com o carisma, então, ela faz o pedido e faz dois anos de noviciado. No segundo ano de noviciado, ela tem a experiência na comunidade, né? Chamada experiência apostólica. O que seria essa experiência apostólica? É um período em que a jovem vai... Porque, no noviciado, ela viu, né? O que é o carisma, o nosso estilo de vida, mas em teoria, né? Certo. São quanto tempo mesmo de noviciado? Quantos anos? Dois anos. Dois anos. Então, ela vai depois nas comunidades, né? É uma oportunidade para ela colocar em prática aquilo que ela viu em teoria e também para se confrontar, né? Como é que as irmãs estão vivendo nisso? Eu realmente me encontro, é isso que eu quero viver depois, né? Ou seja, seria uma espécie... Eu tenho a teoria e agora vou viver a prática. É uma espécie de estágio, né? De estágio. Certo. E aí, quanto tempo que é isso daí? É relativo ou tem um tempo correto? Normalmente dura três, quatro meses. Esse período, né? Pode chegar até seis meses, mas normalmente vai de três a quatro. E aí, depois retorna novamente para o momento. Viciado, né? Certo. Ela deveria, antes de retornar no viciado, ir visitar a família, que era completa nessa visão, esse discernimento dela. Depois, se ela quiser, ela retorna no viciado. Certo. A sua experiência mesmo de postulado, a senhora fez aonde? Que trabalho que fez? Eu fiz o postulado aqui em Benevides, pertinho aqui de Valéria. Certo. E naquela época, nós éramos três, né? Éramos duas maranhenses e uma mineira. Certo. E ali, qual que era o trabalho específico que o senhor ia fazer? Era só estar convivendo ou tinha uma função, tinha uma obrigação? Qual que era a situação? Nós tínhamos, bem, os trabalhos ao interno da comunidade, mas nós tínhamos também um empenho na catequese. Eu era empenhada com a catequese, né? Com crianças pequenas e depois, no primeiro momento, no segundo momento, com o adolescente, com o Crisma. Ok. Isso. E minhas amigas tinham uma que era com a Legião de Maria, a outra que era com a escola e assim. Então, acabam não se envolvendo ali na paróquia, por causa da catequese, né? Isso. E depois desse período de pastoral, né? Fugiu o nome que a senhora colocou, que fica esse tempo de experiência aqui. de experiência apostólica? Isso. Perdão, experiência apostólica. E depois dessa experiência, qual que é a realidade que vocês passam ainda? Volta para o convento e faz o que ainda? Então, quando a gente volta da experiência apostólica de novice, tem alguns questionamentos que nós temos que responder, né? Então, nos é dado uma espécie de ficha, né? Seria. Com algumas perguntas que ajudam no discernimento, né? Sobre a vida fraterna, sobre a vida de oração, sobre os votos, né? Como a vivência dos votos, como é que foi, como é que eu vivi, como é que eu percebi, né? Sim. O estilo de vida, nosso estilo de pobreza, porque nosso estilo de pobreza é muito, assim, muito forte. chamamos de pobreza absoluta, né? E bastante exigente. Então, esse período é para isso. A gente vai fazer esse discernimento, baseado nessa ficha que nos é dada. Certo. Vai rezar mais ainda, né? Os votos que vocês fazem são os três são aí. Pobreza, castidade e obediência. Exigência. A senhora colocava agora há pouco, por exemplo, que a pobreza de vocês é absoluta. Qual seria a diferença da pobreza de vocês para outras congregações que também fazem o voto de pobreza? Porque pela tonalidade eu percebi, assim, tem uma coisinha a mais, né? O que seria essa coisinha a mais que é tão exigente assim? É que, por exemplo, nós não temos, eu não tenho dinheiro. Sim. Em algumas congregações, as irmãs recebem dinheiro, cada mês recebe uma certa quantia para as necessidades pessoais dela. E na nossa congregação, não. Na nossa congregação, eu digo à comunidade aquilo que eu preciso e a comunidade vai me fornecer. Sim, isso até sendo perpétuo. Mesmo sendo perpétuo. Ok. Então tá bom, irmão, nós vamos fazer um pequeno bloco e daqui a pouco a gente volta para conhecer mais um pouquinho da irmã Rosália, nem da sua congregação. E você que está conosco na TV Nazaré, no Mundo de Canal, fique conosco. Você está conosco aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, na qual estamos tendo a oportunidade de conhecer a irmã Rosália, que trabalha aqui na Arquidiocese de Belém. No bloco anterior, a senhora falava aqui a senhora nasceu do Manhão, falou da sua experiência de encontro, que Deus se chamou pela rádio, né? Foi. Na qual conheceu as irmãs, que a senhora vai falar um pouquinho do carisma daqui a pouco. Falava um pouquinho do processo de formação, também falava dos votos, né? E falava do diferencial da pobreza absoluta, né? No caso, até como consagrada perpétua, a senhora também não pode ter dinheiro, né? Mas aquele que seja um caixa em comum, né? Naquilo que precisa, pede para o superior. Isso mesmo, né? Sim, é isso. Certo. Daqui, depois desse período, né? Que volta para o convento, professa os votos, depois de um tempo, são os votos temporários, isso? Isso. Tá. E quanto tempo leva normalmente depois para poder professar os votos perpétuos? Normalmente, vai entre 5 e 7 anos na sua congregação, né? E, dependendo do caminho, também se a pessoa está estudando, de repente precisa terminar, né? Para não fechar, precisa terminar, não sei, concluir faculdade. Às vezes pode aumentar um pouquinho mais, né? Certo. Porque o direito canônico fala até 9 anos, né? Ok. Se tiver realmente uma necessidade. E, falando de estudo, o que que, além da estudoidade, além daquilo que é próprio do carisma de vocês, o que vocês têm uma faculdade obrigatória que vocês têm que fazer? Ou vocês têm uma opção de liberdade? Ou não precisa fazer algum curso acadêmico? Como que funciona esse processo na parte dos estudos? Então, nós, como o nosso carisma, nós trabalhamos muito com educação e assistência, normalmente os cursos que as irmãs fazem são, né? Na área da educação, pedagogia, letras, alguns tem matemática, né? Na área da saúde, então, temos enfermeiras, irmãs estudando, enfermagem atualmente, né? E, na área da pastoral, então, faz catequese, faz a irmã de laide, terminou agora, né? O curso de catequese, em Roma, por exemplo. É aí, nós, porque faz parte do nosso, né? Do trabalho que nós temos que fazer. Então, o estudo, para nós, é em vista de um serviço que nós temos que prestar, né? A igreja. Para ter maior capacitação para desempenhar a função. Isso. E isso é a candidata que tem a oportunidade de escolher ou são os superiores que determinam? Não, mas se olha os dotes pessoais da pessoa também, né? De repente, a irmã não tem vocação para ser professora, né? Mas ela é mais voltada para a área da pastoral, para a área da assistência, os doentes. Então, se olha as características da pessoa. Vamos, então, um pouquinho, vamos falar agora, então, já que nós estamos falando do trabalho, da pastoral, vamos falar um pouquinho, então, da comunidade, da sua congregação. Repita novamente o nome da congregação, onde ela nasceu. Conta um pouquinho, então, agora sobre a história da sua congregação para aqueles que estão nos acompanhando possam conhecer também, né? De qual família que a senhora faz parte. Tá. Então, eu sou das irmãs mestras de Santa Doroteia, filha dos Sagrados Corações, né? É um nome grande. Grande mesmo. Às vezes nos confundem com as outras Doroteias, porque tem a Santa Doroteia de Fracinete, tem a Santa Doroteia de Veneza, que nasceram quase no mesmo tempo, né? No Vêneto, na Itália, no norte da Itália. Certo. Então, nossa congregação nasceu em 1836, na cidade de Vicenza, na Itália, no norte. E o nosso fundador era um jovem sacerdote. Ele tinha somente 36 anos, né? É o bem-aventurado João Antônio Farina. E como ele vivia em uma paróquia, ele era professor no seminário, desde seminarista, ele começou a ensinar no seminário, né? Depois de sacerdote, continuou. E era capelão em uma paróquia na periferia, uma paróquia muito pobre, uma paróquia de São Pedro, né? Onde hoje temos a nossa casa-mãe. E em contato com as pessoas, com os pobres, então eu acho que foi cultivando, nascendo esse carisma de fundador. Então ele, na paróquia onde ele estava, foi iniciada uma... Como tinha muitas crianças pobres, muitas meninas de rua, porque naquela época não tinha escola para as meninas, né? Só para os meninos e para quem tinha um pouco de condição. Uma queixa econômica. Isso. Então, o paróquio eu via essa necessidade, de fazer alguma coisa para recolher essas meninas. Então, o Dom Orlando, que era paróquio na época, ele iniciou juntamente com algumas pessoas da paróquia, alguns leigos, uma chamada escola de caridade. Então, recolhia essas meninas durante o dia, ensinava, dava algumas noções de português, da língua, de matemática, assim. E ensinava serviços práticos, artesanais, assim, para que elas tivessem depois um meio de sobreviver. Só que não foi, não deu muito certo, né? Com o passar do tempo, os gastos eram muitos, não tinham entradas, porque tinha muita pobreza. Então, devagar, devagar, essa escola foi acabando, né? O paróquio, bastante idoso, teve que sair, teve que ser transferido. e a escola foi por água abaixo, digamos assim. Então, o nosso fundador ficou ajudando nessa paróquia e existia um homem muito rico, que era um conde, chamado Conde Baldassare Porta. Ele era superintendente das finanças, naquela época, ali na região. Mas era uma pessoa muito religiosa, muito católica, fazia muita caridade. e ele tinha ajudado para iniciar essa escolinha de caridade. Quando ele viu que não tinha dado certo, porque ele acompanhava só de longe, então ele soube notícias que não tinham dado certo essa escola. Ele entra em contato com um sacerdote ali da região, que era o diretor espiritual do nosso fundador, aliás. E ele pediu que ele indicasse uma pessoa que pudesse levantar essa escola, essa, então, essa pia obra de caridade, que existia ali a pia obra de caridade. Então, ele indica o fundador, porque conhecia bem o fundador, era um jovem sacerdote ardoroso, cheio de amor pelo reino. E nesse período aí que ele estava lá, já tinha irmãs, já tinha consagrados? Não, não. Só estava nele ainda? Só o sonho? Só estava nele, era. E um grupo de leigos que estava ao redor. Então, praticamente, a congregação nasceu assim, a congregação nasceu com o fundador e um grupo de leigos. Isso aqui é interessante, mas muito bonito, porque tinha o senhor Felice de Maria, que também era ali da região, não era casado, se dedicava à igreja, aos pobres. O senhor Valentino Piccoli, que também, que era esposo, pai de família. Uma senhora chamada Redenta Olivieri, que também era uma senhora que tinha trabalhado muito tempo em uma casa que recolhia meninas também, mas ela não era casada, se dedicava aos pobres, à igreja, assim. Então, como ali existia, tinha sido fundada uma chamada Pia Obra de Santa Doroteia, que era também uma obra que trabalhava com essas meninas, só que era só parte de catequese. Recolhia essas meninas no final de semana para ensiná-las as orações, fazer um pouco de doutrina, seria assim. E essa Pia Obra também estava precisando de ajuda. Ela foi confiada ao fundador. Antes da escola foi confiada a Pia Obra. E o fundador trabalhou com essa Pia Obra, chamou pessoas que ajudassem, porque essa Pia Obra era assim, tinha a coordenadora, tinha o diretor espiritual, que no caso era ele, tinha as coordenadoras, a coordenadora, a coordenadora era ajudada por, digamos, cinco moças, essas cinco moças, cada uma tinha dez jovens sob sua responsabilidade. E elas tinham que acompanhar essas meninas, acompanhar mesmo, durante a semana, visitá-las, ver se não estavam na rua, se estivessem na rua elas chamavam, levavam, tiravam da rua, levavam para casa, funcionava assim. Então, quando o fundador foi chamado para assumir a escola de caridade, para reorganizar, refundar, digamos assim, ele pensou em unir, disse, nós temos as meninas da Pia Obra, que já são meninas pobres que precisam de ajuda, de assistência. Nós vamos unir duas coisas, essas meninas que vêm para a catequese, a gente pega e inicia a escola com elas, com essas meninas. E aí iniciou, com muita dificuldade, tinha quem dizer que ele era louco, que ele era um sonhador, como os profetas são assim, né? Sim. Então, ele, com a ajuda dessas pessoas, formou uma diretoria para dirigir essa escola, esses três leigos que eu falei, mas algumas pessoas da comunidade que poderiam ajudar, pessoas que tinham condição também, que poderiam dar uma ajuda todo mês para manter a escola. E assim foi, 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 foi crescendo, foi crescendo, depois que se formou a primeira turminha de 27 meninas, que elas foram crescendo, crescendo, então ele foi aumentando, todo ano aumentava uma, né? Porque não tinha condição de sustentar muita gente, mas todo ano ia aumentando uma. Aí conseguiu uma casa maior, que essa casa foi alugada, depois foi paga, muitos anos passaram pagando essa casa, para tê-la. Hoje ela é propriedade da congregação, mas foi muito sacrifício, muito suor para adquirir essa casa. Então, ali nessa casa iniciou, ele teve a ideia que também poderia talvez recolher algumas meninas de condição social sem média ou rica, que pudessem pagar toda a mesma taxa e pudessem então ajudar as meninas pobres, né? Então, as primeiras duas meninas que terminaram de estudar na escola de caridade, assim que concluíram, digamos, o estudo, ele colocou como, já como responsável de uma turminha de meninas que podiam pagar para ajudar as ricas, para ajudar as pobres. Entendi. E aí foi iniciando, depois, ele percebeu que professoras leigas, né? Sim, eram boas, mas não estavam disponíveis 24 horas, né? Então, além da despesa que tinha, elas tinham um tempo de serviço. Então, terminou o horário de serviço, elas tinham que, né? ir para casa da vida delas. Então, ele pronunciou essa frase assim, ele disse que, ele entendeu que só mestras de provada vocação poderiam levar aquela obra para frente. Então, ele pensou iniciar a congregação com esta senhora que já tinha, a irmã, que era, foi nossa primeira madre, né? A irmã Redenta, a Olivieri, com mais duas jovens. Iniciou, assim, dia 11 de novembro de 1836. Iniciou a congregação. Então, na verdade, a obra nasceu no intuito de ajudar na educação os pobres. Os pobres. Foi daí que ela nasceu. Mas depois aí também não ficou somente na educação, como a senhora já mencionou. Como é que foi surgindo as outras edidades? Então, como o nosso fundador, ele era também capelão em um hospital, né? Ele dava assistência aos doentes. Então, ele percebeu a necessidade, ele via muita gente, né? Que precisava de uma apoio espiritual, de uma palavra, de ajuda. Às vezes, até pessoas abandonadas, aqueles doentes mais graves, de doenças infecciosas, talvez que ninguém queria, né? Que eram abandonados nas próprias casas. Então, ele pensou, né? Por que não abrir a congregação também ao ramo da assistência aos doentes? E aí, em 1846, iniciou o ramo das irmãs enfermeiras. Iniciou, primeiro, só fazendo visita nas casas. elas iam cuidar doentes na própria casa. Se precisava, elas ficavam lá cuidando do doente à noite também, né? E aí, depois, eles foram chamadas para os hospitais e assim por diante. Nós temos a clarisa em trabalhar na educação e trabalhar na saúde consome muito tempo, né? Muito tempo. e como conciliar isso, irmã, trabalho pastoral, nesse caso, com ao mesmo tempo com a vida de oração? Porque daqui eu faço a pergunta, qual que é a espiritualidade de vocês e como é que vocês conseguem conciliar a vida de espiritualidade de vocês com essas atividades? Então, nossa espiritualidade, porque nós temos, nós somos de Santa Dorotéia, mas o nosso foco principal são os sagrados corações, né? Então, lá é a nossa, é a nossa fonte, né? Então, eles é contemplar o coração de Cristo na cruz, né? Para aprender dele a misericórdia, a humildade do Pai, a exemplo do coração de Maria, a docilidade do coração de Maria. Então, não é fácil como você falou, Mas nós temos um estilo de oração bem, bem rígido, porque nós acordamos cinco horas da manhã, né? E vocês rezam o quê? E nós rezamos, fazemos meditação primeiramente, depois rezamos as laudes juntas, depois logo em seguida a celebração da missa. Isso é assim toda casa? É, toda casa. Algumas casas levantam, algumas casas é um pouquinho dez minutos depois, Cinco e dez, cinco e meia, sei lá, mas é sempre aí, Sempre essa proximidade. Sempre cedo. Porque depois a gente tem que correr, tem que se doar, tem que servir, e aí o tempo fica reduzido. Onde é possível, as irmãs são convidadas a ter também o seu momento de oração pessoal. Então, além daquela oração comunitária que nós fazemos, a meditação é comunitária, é juntas na capela, e as laudes, e a missa. Porém, depois cada um é convidado a encontrar um momentinho, né? Durante o seu dia. Durante o seu dia para ir e voltar na capela, quem sabe, fazer um pouco de meditação, rezar o seu texto pessoal. Então, o momento forte da oração em comunidade é só de manhã? É de manhã e à tarde. À tarde também. À tarde nós nos encontramos novamente, depois que as pessoas vão embora. Aqui, nosso horário é cinco e meia. Cinco e meia nós nos encontramos na capela, rezamos às vésperas, e depois fazemos meditação, meia hora de meditação. Certo. À noite também? À noite não. À noite só, alguns momentos que a gente faz retiro, faz vigília, a gente reza também as completas, né? Mas não é sempre. Ok. E por ter essa devoção ao Sagrado Coração, Sagrado Coração que o senhor mencionou, tem alguma prática de piedade própria da obra de vocês ou não? O que vocês têm que fazer? Ou também é muito espontâneo para cada formando, para cada consagrado? O nosso momento principal é a festa do Sagrado Coração, dos Sagrados Corações, porque primeiro é o Coração de Jesus e depois o Coração de Maria. Mas nós temos, fazemos a novena, né? Todo, sempre fazemos a novena do Sagrado Coração, que é coroada com a festa. Nesse dia nós renovamos também os votos, né? Nós fazemos a novena, aí nos três últimos dias nós fazemos um momento de mais silêncio à noite, mais recolhidas, mais oração, uma noite e no dia do Coração de Jesus renovamos os votos novamente. Todas nós, em todo mundo nós estamos, né? As irmãs renovam os votos. Ok. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho vamos falar mais um pouquinho da congregação e da senhora. Nós estamos aqui entrevistando a irmã Rosália, se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre ela, fique conosco. Até mais. Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré comigo, o Padre Acácio, na qual estamos entrevistando aqui a irmã Rosália, que pode falar um pouquinho da sua história, falando também da história da sua congregação e falando ainda da congregação, eu pergunto, qual que é o carisma da congregação? O carisma é contemplar a caridade do coração de Jesus, na cruz, a exemplo do coração de Maria e viver na caridade, na assistência, ser doente, na pastoral. Irmã, no bloco anterior eu só falo muito da congregação e quem sabe, muitos que estão nos acompanhando aqui, se sentiram um pouco provocados a conhecer mais de perto a vida de vocês. Se alguma jovem quiser conhecer a congregação, qual é o procedimento? O que tem que fazer para conhecer? Ela pode vir nos visitar, se quiser. Nós estamos aqui no Guamá, na Paróquia dos Capuchinhos, na comunidade de Santo Sabel da Hungria. Lá nós temos um centro que atende a crianças de baixo peso, uma escolinha também, serviço pastoral. Pode nos escrever se quiser, pode telefonar, marcar um encontro. Que telefone que vocês podem dispôr para entrar em contato? Ela pode ser o 3253 5572. Repete mais uma vez quem foi correndo pegar sua caneta lá, pega aí de novo que a irmã vai falar mais devagar para você anotar aí. Pode repetir de novo, irmã. O 3253 5572. Certo. E o endereço? Lá é Travessa Guerra Passos 442 Guamá. Repita mais uma vez para quem está anotando aí na sua casa, não é, ah, eu não consegui pegar direito. Calma, irmã, vai repetir. É Travessa Guerra Passos 442 Guamá. Certo. É fácil, é ali depois do hospital Barros Barreto, né, da Sinamundurucuice. Ok. Tem uma boa referência a própria paróquia dos capixinhos, né, que conhece vocês também, pode identificar, né, onde vocês se localizam. irmã. Falou da congregação, né, falou do carisma, falou da história, não podemos deixar de falar da senhora novamente, né. Nós começamos a falar da senhora, claro, na sua história, a congregação, né, entrou na sua vida, faz parte, por isso nós dedicamos um bom tempo na sua congregação. a senhora disse no primeiro bloco que a senhora foi consagrada com os votos perpétuos em 2005, né. E depois da congregação perpétua, a senhora foi para onde? Trabalhou já onde? Então, eu, quando eu fiz a profissão perpétua, eu estava na Itália, na verdade, porque eu estava fazendo um período de estudo na Itália, né. E a senhora estudou o que lá na Itália? Eu fiz um curso de pedagogia para a formação das vocações. Certo. Na Itália. Em Roma, na Universidade dos Salesianos, né. E depois desse, eu tive que continuar indo porque eu estava apenas iniciando, no primeiro ano. Depois eu voltei para o Brasil, trabalhei em Cristalina, Goiás. Estive lá um ano porque eu fui convidada a substituir uma irmã que teve que sair por motivos da família que não estava bem, que ela era do Equador, teve que voltar, assim, um pouco de urgência. Então, me pediram para ir lá. Eu fui fazer um trabalho de coordenação da catequese, né. Sim. No serviço. Depois, me pediram para ajudar um pouco no noviciado. Eu fiquei um pouco de tempo no noviciado. Na casa de formação. Na casa de formação. Aonde? Atualmente, nossa casa de formação é em São Luís, de Maranhão. Depois desse período, eu vim aqui para Belém, né. Foi rápido. Estou aqui em Belém, trabalhando no centro para recuperação de crianças de baixo peso. Também ajudo na pastoral. a catequese. E aqui a senhora ficou. E aqui eu estou, por enquanto. Retomando só um pouquinho, que eu acho interessante, a senhora teve uma experiência do exterior, né. Como é que foi, né, para ir para o exterior, fazer esse estudo, né. O que que dá no interior, dá medo, dá alegria. A gente sente, nossa, eles estão confiando em mim. Eu faço aqui, não tem outro, né. O que que se passa na cabeça quando tem essa oportunidade? É, a gente fica com medo, né. Eu tive medo, como acho que todo mundo tem medo. Mas eu procurei rezar, me colocar, meus superiores me pediram para mim rezar, né. E realmente perguntar, né, se realmente eu queria isso, se achava que era isso que Deus estava pedindo para mim. E se era uma coisa que eu correspondia, né, ao meu interior. Então eu fiz, rezei, né, discerni, depois voltei com você com a minha superiora, disse que estava disponível a fazer, né, essa nova experiência. Foi muito enriquecedor, muito. O primeiro impacto, a gente fica assim, né, porque é uma cultura diferente, está nossa, está um modo de se relacionar, é diferente, nós somos assim, né, muito mais. Ali no estudo, tinha irmão só da congregação de vocês ou tinha de outras congregações também? Não, tinham outras. Mas tinha, era uma diversidade muito grande, né. Tinha sacerdotes, tinha irmãos, tinha irmãs. Então também a oportunidade de ter contato com outros países, né, pessoas que vinham de outro país também, era muito grande. Uma troca de cultura muito grande. Muito grande, né. Uma experiência que me ajudou muito também, porque eu, quando eu cheguei na Itália, eu cheguei em janeiro, né, então a universidade ia iniciar só em outubro. E eu fiquei, em seis primeiros meses na nossa casa-mãe, em Vicenza, e lá pertinho nós temos uma enfermaria, onde tem as irmãs idosas, doentes, né. Então são três, né, três andares de irmãs, né, para serem cuidadas, e eu fiquei fazendo esse serviço. Foi muito bom para mim ter contato com essas irmãs, né. As irmãs velhinhas, né, as irmãs doentes, mais alegres, né, serenas, dedicadas. Uma experiência de vida. Foi muito positivo, muito enriquecedor. Aprendi muito. Certo. Falando dos seus trabalhos, o primeiro trabalho que a senhora realizou em Goiás, o que a senhora fez lá em Goiás? Não acabou com o Goiás, não, né? Não, não. Na verdade, eu morei lá duas vezes, porque quando eu fiz a profissão primeira, eu fui morar lá, iniciamos uma comunidade nova lá, naquele ano mesmo. Então lá nós tínhamos um trabalho no ambulatório. E como eu sou técnica de enfermagem, primeiramente, eu fui fazer esse serviço de técnica mesmo, lá no ambulatório que eu estava iniciando. Então atender as pessoas, fazer curativo, verificar a pressão, tudo aquilo que o técnico faz. Atender o médico, visitar as pessoas nas casas. Certo. Depois eu saí, vim para aqui, para parar novamente, fui para a Itália. Quando eu voltei, voltei para lá, né. Já fazer um trabalho diferente que foi trabalhar na catequese. coordenação de catequese. Era uma coordenação paroquial? Paroquial. Paroquial. E nesse período aí de Goiás, qual foi a coisa que, com certeza tem muitas, né, mas qual foi a que mais marcou a sua vida consagrada nesse período de lá? Olha, uma coisa que me marcou muito era a religiosidade das pessoas, né. Tem muitas famílias de lá, tem muitas famílias que vêm do sul, que ainda tem aquela religiosidade, assim, bem tradicional, né. Sim. Tipo, elas fazem jejum na quaresma, né. Até as crianças fazem jejum. Então, eu digo, é interessante, né. Eu gostei muito disso e procurei cultivar isso nas crianças. A gente fazia campanha, né, durante a quaresma com as crianças na catequese, né, para já aproveitar esse, né, essa coisa bonita que já tinha, cultivar e fazer com que outras crianças também, né, aprendessem e aprendessem a viver, né, esse estilo de vida muito religioso, muito bom, muito bonito. E o respeito que as pessoas tinham, né, pelas irmãs, um respeito muito grande, né, elas gostam muito de pedir a bênção para as irmãs, né. Irmã, a bênção, irmã, me abençoa, irmã, muito, muito forte isso lá, né. E outra coisa que me ajudou muito, lá eu tive que aprender muito, né, muito, muito, a respeitar a outra cultura, a escutar as pessoas primeiro, antes de falar, de dizer, eu dizer aquilo que eu fui levar, né. O exercício que eu tive que, que eu aprendi a fazer, vivi e me ajudou muito. Aprendeu a ouvir. Aprendeu a ouvir. Isso mesmo. Certo. Depois, experiência como formadora, né, voltando para São Luís, outro estado, voltando para as origens, né, a casa mãe. Sim. O que que a senhora fazia nesse período lá? A senhora morou em São Luís? Então, na casa de formação, eu era uma irmã que ajudava, né. Eu estava ao lado da, da mestra, e ajudava, por exemplo, dava aula de italiano para as meninas, né, fazia a parte de catequese, era comigo, né, e estava ao lado delas, aquilo que elas precisavam, né. Era uma irmã que estava disponível, porque a casa de formação é um pouco assim, né, a gente está lá para conviver, para se conhecer, para se ajudar, e quando nós íamos na paróquia, por exemplo, nós ajudávamos na liturgia, então, nós íamos juntas, né, e duas iam comigo para a liturgia, outras duas, a gente ia junto no grupo de apostolado, onde a gente estava começando lá, não tinha nada, vamos começar a apostolada da oração aqui, né, que era também, faz parte também do nosso carisma, né, com a espiritualidade do coração, então, a gente deu uma força lá para elas iniciarem. Então, acho que era mais caminhar juntos, né, e passar um pouco da experiência. É a irmã mais velha que está junto, ensinando a mais nova, né. É isso aí. Certo. E o que te marcou nesse período também? Um fato que mais te marcou nesse período da formação, o que foi? Foi, assim, não foi muito tempo, mas foi um tempo muito intenso, né, então, me marcou muito essa coisa de, né, da espiritualidade mesmo, porque não é só rezar, né, vamos lá na capela, vamos rezar, né, mas ter esse estilo de oração, né, de forma que a pessoa que está chegando, ela perceba que tem um estilo, né, que tem um estilo de oração, o modo como se reza, porque ela vem para o noviciado, ela vê, né, ela quer encontrar, né, ela quer aprender como é que as irmãs vivem, né. Então, para mim, foi muito forte isso, né, ter esse, assim, a gente se encontra nessa situação, a gente não pensa, né, que eu vou lá e vou ensinar, né, mas quando a gente chega lá, percebe que, não porque eu tenho que ensinar, né, mas eu, como irmã que professei um carisma, né, viver um carisma, eu, quem se aproxima de mim deve viver, né, esse estilo, deve perceber no modo como eu vivo esse estilo, essa espiritualidade, esse modo de se relacionar com as pessoas, esse modo típico de viver o seguimento de Jesus, né. Sim. E aqui no Pará, qual que é o trabalho que o senhor tem realizado hoje? Então, aqui no Pará, eu estou aqui no Guamá, né, e lá é um, a gente chama de creche, né, mas na verdade não é uma creche, porque é um centro que trabalha já há 30 anos com a ajuda de um pediatra voluntário, doutor Manuel Valber, e a gente acolhe crianças de baixo peso, né, para ajudar a recuperar essas crianças. Então, as crianças, atualmente nós temos 130 crianças entre o centro, né, e a escolinha. No centro, as crianças ficam o dia inteiro, de sete e meia da manhã até quatro e meia da tarde. Quando elas terminam, então ali elas têm o café da manhã, depois o lanche, elas vão tomar sol, né, fora, depois tem o banho, como se fosse em casa, né, depois tem o almoço, depois tem o repousinho, ali meio-dia até duas horas, tem brincadeiras, né, jogos educativos, e toda tarde o pediatra está lá e cada dia ele visita, né, ele vê três, quatro crianças. Ele vê a criança, o que a criança precisa, se está gripada, se precisa de vitamina C, de vitamina D, de vitamina E, e com a ajuda de muitas pessoas, que nós recebemos muita ajuda, né, a gente consegue manter esse serviço, né, com medicamento, com alimentação adequada para elas, né, porque elas têm uma dieta bem específica, precisamente para recuperar o peso, né, que elas acabaram perdendo por algum motivo. e é isso, né, eu estou lá todo dia, né, de segunda a sexta, nós temos também a ajuda de algumas pessoas, nós temos quatro monitoras de manhã e quatro monitoras da tarde, né. Alícia, e são quantas irmãs? Nós somos nós somos nós somos seis irmãs, temos uma novice atualmente fazendo experiência apostólica conosco e uma jovem fazendo experiência de aspirantado. Certo. Nesse período aqui, trabalhando em Belém, qual é um fato que mais te marcou também já até agora, nesses anos aqui? O fato que mais me marcou é a questão da maternidade mesmo, né, a maternidade que é trabalhando diretamente com as crianças, crianças pequenas, crianças de colo até, né, então a gente percebe melhor isso, né, a riqueza, né, a riqueza afetiva que nós temos, que eu tenho como mulher, né, como consagrada, mas sobretudo como mulher, né, e também mãe, é que eu sou chamada também a viver a maternidade espiritual, né, então, pra mim, a riqueza grande nesse momento é isso, né, é poder perceber concretamente, né, a riqueza do meu ser mulher, a riqueza do meu ser materno, né, que eu posso dar pra essas pessoas, posso oferecer de modo, assim, gratuito, né, por amor como fez Jesus. Ok, irmã, ok. Agora, eu queria fazer uma pergunta, olhando pra sua história, né, do período de formação, de consagração aí, tem alguma situação que a senhora percebe que a senhora pode fazer diferença na vida de alguém pelo fato de ser irmã, pelo fato de ser consagrada, a senhora lembra de alguma situação? Sim, tem algumas situações, né, mas tem uma, assim, específica, quando eu estudava na Itália, quando eu morava na Itália, aconteceu, né, mano, de alguns cursos que eu fazia, tinha jovens também, né, psicologia, a parte da pedagogia, né, então, tinha contato também com muitos jovens. E, conheci uma jovem que estava em um momento muito difícil, que morava longe da família, né, que estava, assim, em caminhos que talvez poderiam levá-la, né, para um estado de vida não bom. Então, nós, como nós tínhamos um grupo de estudo, né, então, o professor de psicologia geral, ele colocou, né, algumas pessoas que não eram italianas, com algumas pessoas italianas, exatamente por causa da língua, para facilitar, né, esse estudo. E ela estava no meu grupo, né? Ela era italiana? Ela era italiana, né, ela é do sul da Itália. Então, uma jovem muito boa, muito inteligente, mas que estava muito, né, perturbada, não estava bem. E esse é o nosso contato, né, de estudo, depois se prolongou, se tornou uma amizade, né, e até hoje a gente se fala, se corresponde, né, ela, inclusive agora ela está muito bem, ela está continuando o curso, ela está fazendo, terminando a psicologia clínica, né, porque ela percebeu, né, talvez também com a nossa ajuda, né, com a nossa conversa, acompanhamento, recebeu melhor o caminho que ela deveria, né, que ela era chamada a seguir, redescobriu a sua fé, né, percebeu que ela poderia ser, no mundo, sim, né, um profissional, mas com as características bem vivas, né, de uma pessoa cristã, católica, e eu acho que isso foi muito bom, muito bom isso, né, poder ajudar uma pessoa a redescobrir a fé, a se reencontrar na igreja. Então, partindo por essa realidade, eu pergunto, vale a pena ser consagrada? Vale a pena ser consagrada, né, como eu disse o Papa João Paulo II, não tenho medo de Jesus, né, ele não vai tirar nada, né, ele vai nos dar muito, nos dar muito, e aquilo que pude perceber, né, nesses anos de vida consagrada, é o amor de Deus é infinito, né, eu fico olhando pra mim, como escolheu a mim, né, pobre criatura, tão frágil, né, mas é que tá, né, Deus nos olha com amor, e nos chama, né, por amor, por gratuidade, né, porque quer nos fazer felizes, e, à medida que nós correspondemos a esse chamado, que dizemos sim, né, a gente vai se realizando, e vai percebendo cada vez mais, que Deus é mais, né, ele é demais, ele é tudo, e não tenha medo de dizer sim, vale a pena servir a Deus, né, vale a pena. Irmã, a gente agradece a sua participação, o seu testemunho, o seu sorriso, a sua alegria, né, que possa, de fato, sempre devolver no coração das pessoas, né, pela sua fé, pelo seu carisma, o lugar que pertence a Deus. Deus te abençoe, coragem na caminhada. Eu que agradeço, muito obrigada, pela oportunidade. E assim, nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus é sobre vós, a benção de Deus, o meu poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.